Hoje é dia de maldade total, meus queridos, hoje é dia de free lessons, sim, meu garoto, você aprendeu a aula de seduzência, se ainda você não viu, dá uma sacada aqui, hoje nós vamos aprender a humilhar o amiguinho, sim, meu querido, porque é na maldade, sabe aquele seu amiguinho que fica competindo com você, ele quer tocar mais que você, você estuda, ele estuda, os dois na verdade, é, daí um toca mais que o outro, mas sempre você quer ferir a honra dele, então beleza, aqui Jorge, o Facão, vai lhe ajudar, a você acabar com ele. Certo, meu garoto, a primeira frase é o seguinte, você está aqui no balancinho gostoso com o backing track, está ali o teu amigo, certo, você está doido ali para acabar com ele, mas você também é vagabundo, você não estuda, é, meu garoto, mas aqui eu vou te ajudar, a primeira coisa que você faz é o seguinte, você vai posicionar a sua guitarra dessa forma, sim, aquela posição gostosa, porque é uma posição erudita, ali você já vai assustar ele, você posiciona aqui, ele está te olhando e você está aqui, olha para ele com raiva, é, meu garoto, porque a raiva faz parte, é o seguinte, você não vai segurar assim a guitarra, porque ele vai notar que você está nem a mão de alface, você precisa segurar a guitarra assim, você já faz essa posição, você nem tocou ainda, ele já está intimidado, você pegou a palheta, fez assim com a mão, pronto, ele falou, aí vem bomba, beleza, a primeira coisa é a abertura, você precisa ter uma abertura, certo, imponente, então aqui, é, você vai tocar aqui, na casa de número 10, seria a nota lá, mas se você não sabe ainda as notinhas do braço, é casinha 10, meu garoto, a próxima é na corda 2, a próxima é na 15, é só isso, na cordinha 1 também é a mesma coisa, veja só como você vai fazer, você já tem essas duas notas, abertura, postura, você vai usar aqui, olha, a alavanca de distorceção, é, meu garoto, aqui é na maldade, meu querido, você vai tocar essas duas notas e vai usar essa parada aqui, tá ligado, você baixa e volta, então aqui, a primeira coisa é o início do compasso, espera seu momento, meu querido, veja lá, ainda não vai começar, certo, deixa essa brincadeira rolar, um, dois, três, quatro, Oh, não. Sacou, meu querido? Quando ele escutar esse... Não, ele vai ficar louco. Ele vai falar, da onde você tirou isso, meu querido? Você não vai contar que é aqui no... Filho de Jorge, o facão. Certo? Então você já fez esse churumlex. Você já impressionou ele. A outra sacada é o seguinte. É tocar firme na guitarra. Com uma nota apenas. Porque é essa intensidade que vai assustar. Ele vai chamar a mamãe, meu querido. Espera seu momento. É o início do compasso. Olha lá. Tônica. Bate firme. Porrada, meu querido. O balancinho gostoso. Olha lá. Isso aqui também é muito impressionante. Certo? Quando você dá esse bend aqui. Você segura aqui, ó. Na notinha ré aqui. Com o dedinho 1. Pois vem aqui, ó. Não erga com um dedo só. Porque um dedo só é a mão de alface. Você tem que apoiar com o outro dedo. Certo? Vai dar mais sustentação ali na nota. E você vem no seu momento. Sempre no início do compasso. Tem uma sacada muito legal aqui, ó. Aqui na casinha de número 10, você toca todas as notas. Então você desce a mão, meu querido. No seu momento. Você entendeu, meu querido? Aqui você já vai assustar ele. Tem outro detalhe. Bem blues. Sim, com blues. O blues do devil, meu querido. Você vem aqui. Na casinha de número 14. Na corda de número 3. É a notinha lá. E aqui você toca o dózinho junto. Porque aqui vai dar aquele estilo Lex. Aquele estilo Lex Blues. Certo? Veja lá. Aguarda seu momento. É sempre no início do compasso. Não seja afobado. Espera. Foi bem que demorado, né? Fica só na embromação aqui, ó. Mas tudo bem. Tá chegando seu momento. Tá chegando seu momento. Gostou da outra, né? Sim. Certo, meu querido. Depois que você já fez esses elementos, ele já está bem acanhado, porque ele está tocando todo torto. E você está na maldade. Você viu que pequenos elementos causam essa sensação. Nesses momentos que a batera está ali, você pode também fazer outras sacadas, né? Quem sabe mudar de shape de pentatônica, né? Se não, você fica só nesse. Música Que se não, você fica só nesse. Ela está lá. Se não, você fica só nesse. O que você fica só nesse. Que se não, você fica só nesse. Se não, você fica só nesse. E esse você não vai conseguir fazer, então eu não vou passar. Ó o brumbo. Deixa eu te falar uma coisa, meus queridos. Olha a cordinha que Jorge está usando. Olha só, é uma Giannini. Maravilhosa, patrocinadora de Jorge. Olha a numeração, olha essa. 08. Você fala 08, mão de alface. Se o sueco do devil usa, porque também nós não vamos usar. Sim, Giannini 08. Animal. Experimente, meu querido. Outra dica. Quer ficar lindo igual o Jorge? Dá uma sacada na peita. Dá violações, meu querido. Sim, na maldade, VLCS. Está aqui, olha. Visita o site lá também. Outro detalhe. Nada seria possível se não fosse essa maravilhosa. Sim, é da Stringberg, meu querido. Essa daqui é um canhão. Tem até turbo. Então é isso daí. Você gostou das dicas de hoje? De Jorge, o vacão? Espero que você acabe com a honra do seu amiguinho. Sim, faça ele chamar a mamãe. E acabou. Bom, espero que você tenha gostado desta free lesson de Jorge da Facão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Obrigado.